Atenção, amanhã, quarta-feira, 9h30 da manhã, porque vai ser em Singapura, não vai ser à noite. 9h30 da manhã tem Karate Combate ao vivo aqui na tela do sexto round. Vou estar eu, o Luiz Coutinho, o Carrano vai estar no expediente, o Sheik não liberou, e o Eber Almeida, Karateca faixa preta, Pupilo do Lioto Machida e atleta do Karate Combate. A gente vai transmitir ao vivo lutas muito interessantes, como o retorno de Joilton Peregrino, que foi estrear no UFC, caiu no Isament Dope e não enfrentou o Sharabullet, voltou para o Karate Combate e o bicho vai pegar. Tem também a disputa pelo cinturão interino do peso leve, seria o Luiz Rocha, da Pitbull Brothers, que se machucou. E quem substituiu ele foi o Dragão Bruno Assis, outro brasileiro, para pegar o fenômeno paquistanês, que está nocauteando todo mundo e também os caras se odeiam. Luiz Rocha vai entrar na transmissão e participar com a gente. Então esteja com a gente amanhã, 9h30, no YouTube aqui do Seixo Round para o Karate Combate, contamos com você. Vamos para a resenha. Senhoras e senhores, refleti bastante sobre a situação do menino Shannon O'Malley e venho por meio deste dizer que molhou. Acho que já era. Mas Renato, seu anão, como você fala isso sobre um cara que vai completar agora 30 anos e na opinião de dois jurados, levou dois rounds contra o melhor do mundo? Calma lá, meu jovem. Vou explicar de onde veio essa teoria e não foi do traseiro. Me acompanhem. Para começar, não achei a luta de sábado tão competitiva quanto esses dois jurados. Para mim, o O'Malley teve um único bom momento em 25 minutos, que foi o golpe na linha de cintura no quinto round. Fora isso, o malandro foi um mero telespectador dentro do octógono. Detalhe, ele disse no seu podcast que teve o melhor camp da vida, estava 100%. Não tem qualquer desculpa para apresentar. E por mais que o bicho tenha alguma margem para crescimento, tanto física quanto técnica, 1. Essa margem já não é tão grande assim. 2. Ele foi completamente anulado, de forma fácil. Para virar o jogo contra o Merabe, há muito trabalho a ser feito. É tipo o Cigano correndo atrás do prejuízo para a terceira luta contra o Caim Velasquez, depois de ser anulado na segunda. Ou o McGregor pós-Habib, como tapar aquele enorme buraco, a diminuir a distância entre eles. E 3. Merabe não é o único da categoria capaz de fazer aquilo. O número 2 é praticamente um espelho do campeão. O Marlon Magomedov tem o mesmo jogo, talvez até melhor, vamos ver, e ainda mais jovem. E quem acha isso não sou eu, é o próprio O'Malley que disse pro streamer Aydin Ross, que aposta no Mar contra o Merabe. Davidson Figueiredo é outro que quando quer quedar também é chato. Henry Cerrudo, por mais que o auge já tenha passado, foi campeão olímpico. Se entrar só pra lutar wrestling, complica. Até entre os caras que são bons em caixas técnicos, encarariam o O'Malley em pé, não tem rodada grátis. Quem garante que ele vence o Cody Sanhagen ou, numa eventual revanche, passe pelo Piotr Rian? Aliás, muita gente até hoje acha que o russo foi assaltado naquela decisão dividida em Abu Dhabi. No MMA Decisions, que compila as pontuações dos sites especializados, 18 sites marcaram 2x1 Ian, 7 sites marcaram 3x0 Ian e um único site viu 2x1 O'Malley. Será que o americano não mais campeão, com autoestima abalada após ser dominado, espreme de novo esse resultado? No final das contas, O'Malley é, obviamente, um lutador talentoso e teria condição de dar volta por cima. Eu tô achando que ele não vai por um outro motivo, a boa e velha querência. Porque se abaixar a cabeça e treinar mais do que nunca, dá. Dá até pra fazer história, esportivamente falando. Ainda mais numa categoria sem um número 1, o maior da história, claro. O problema é que não sei se o rapaz tem esse tesão todo. O mesmo tesão, por exemplo, que fez o Jorge Sampierre comer, dormir e sonhar wrestling depois de ser dominado pelo Matt Hughes. O'Malley é da geração Y, a primeira geração que nasceu na internet. A que se entedia mais fácil, a mais distraída da história, que tem dificuldade de focar e dificuldade de lidar com frustração. Claro, eu tô aqui generalizando, mas vamos lá. Pra começar, digo sem medo de errar que O'Malley ganha mais dinheiro fora do octógono do que dentro. Porque fora podcast e canal no YouTube, Sean é patrocinado por 3 marcas grandes e ainda lançou recentemente um desodorante em sociedade com o Jake Paul, que virou febre entre a molecadinha americana. Então, se a motivação pra acordar cedo, tomar porrada na cara e treinar duas vezes por dia, cheio de dor, correndo o risco de ser humilhado perante milhões de pessoas, for só grana, já não faz mais tanto sentido. A reboque desse entendimento, O'Malley anunciou hoje no seu podcast, que não vai lutar no futuro próximo, que é ficar de nove meses a um ano parado. E quando falou isso, passou um ar de, pô, sou jovem, quero dar uma relaxada, não quero ninguém na minha agenda, compromisso, não quero ter nada pra fazer, só dar tempo ao corpo. Mais ou menos o que fez o Israel Adesanya no ano passado, mas são casos totalmente distintos. O nigeriano foi um campeão dominante e frequente, fez mais de 100 lutas profissionais, tava virando fio. O'Malley, na flor da idade, tem média inferior a duas lutas por ano. Em 2023, trabalhou uma vez só. Essa declaração teve um feedback tão negativo nas redes sociais que o cara precisou ligar pro Brett Okamoto da ESPN americana e dizer que vai aproveitar pra fazer uma cirurgia no quadril. Ué, ele não tinha acabado de dizer que tava 100% e o campeão foi ótimo? Se foi isso mesmo, cirurgia no quadril, por todo o lance da mobilidade, é uma das mais complicadas que existem pra qualquer atleta. Pra quem é mais jovem, foi exatamente uma dessas que acabou com a carreira do maior tenista que já tivemos, o Guga, Gustavo Kirten. Então, pra quem contava com uma progressão técnica, já estamos falando aí de mais um ano sem treinar e de um O'Malley de 31 anos. E ainda que volte 100% desse procedimento complicado, voltamos à estaca zero. Ele vai estar com a p*** apontada pro céu, como diz o Pofechor Luxemburgo, mesmo com os bolsos forrados e cheio de compromissos comerciais? Se sim, como driblar o wrestling do Umar e do Merabe, que provavelmente vão estar no topo da montanha até lá. A rapaziada vai continuar treinando, evoluindo, acumulando experiência, enquanto ele vai ficar um ano parado. Então, meus amigos, somando todas essas ameaças, cheguei à conclusão que o show do açúcar acabou. Não tá com cara que o melhor está por vir. E olha que ainda dei uma colher de chá. Adicionei nessa conta toda o fato de que popularidade traz facilidades e bons casamentos. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês também acham que a situação do Channel O'Malley é periclitante? Ou botam fé que o bicho pode dar a volta por cima e vai ser campeão de novo no futuro? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para ajudar a gente com o bendito algoritmo no YouTube. Clica na mãozinha positiva, não custa nada. Não perde a resenha de ontem, que eu falei sobre o Charles Dubronx como o hater do Diego Lima, da Shootbox SP. Está errado? Os caras acertaram. Clica no link aqui do lado para conferir. Esteja com a gente aqui no Sexto Round ao vivo no YouTube, nove e meia da manhã, com a transmissão do Karate Combate. Vai ser sempre muito... Sempre é muito divertido. Vale a pena você acompanhar. E também se inscreva no nosso canal de cortes, o melhor do podcast da última segunda-feira, o Filé Mignon. O Leandro Batistaca já botou. Vou deixar o link para o canal de cortes no comentário fixado. Beleza? Muito obrigado pela audiência de todos. Um grande abraço e até amanhã.